Olá pessoal mais uma vez aqui Maurício Franco aqui mostrando um trabalho de arte aqui com esferas de congregações sedimentares junto com topazes, congregações sedimentares com duas esferas junto aquela que parece o olho né não vou falar mais que é o olho de apache porque o olho de apache é na realidade obsidiana ok eu aprendi uma coisa muito grande fazendo esse trabalho aqui que muitas vezes você está procurando alguma pedra alguma coisa alguma parte da sua vida que tem sequência e você precisa muitas vezes mudar o rumo muitas vezes eu tava diminuindo querendo cortar um finalizar um trabalho né diminuindo as pedras e no fim eu acabei precisando aumentar o tamanho que eu era mais rápido mas me deixava mais em paz então essa é a aprendizagem aqui com esse trabalho aqui tá que tem todo um significado aí e uma coisa também que vocês aprendem fazendo isso se tiverem uma oportunidade de ter muita paciência muita paciência mas é gratificante os topazes azuis né tudo tem um sentido tudo tem um lugar certo para para se ficar de harmonia né para se ficar de harmonia né topazes azuis é uma pedra muito bonita tá aqui quando você tira em lâminas ela fica laminas retinhas né a fratura dela são retinhas né e esse azul aqui ele pode ser trabalhado bombardeado e ficar de um azul espetacular que vocês não fazem ideia que é os que a gente vê em pedras aí são essas pedras aqui que elas são um pouquinho bombardeadas e acabam obtendo aí um azul excepcional quero dizer para vocês que esse trabalho foi um dos que mais me marcou porque eu percebi fazendo ele que tudo tem sentido nessa vida sabe tudo tem um porquê e tem um porquê de eu ser colicionador tem um porquê de eu estar montando esses trabalhos para vocês verem tá aí eu estou aprendendo muitas vezes tem lugares que a gente parece que tem o fim mas a gente olha para cima é a hora de estar subindo de novo e se tiver necessidade de descer de novo a gente desce né foi fantástico eu acho que se vocês tiverem oportunidade de montar algo desse tipo minúsculas as pedras com pedras pequenas né as grandes são fáceis de colocar elas só preenchem espaço agora as pequenas elas precisam de bastante e tudo começa na realidade com uma ideia e essa ideia é o momento que ela vai se transformando em realidade ela vai diminuindo as peças para se encaixar e formar algo que nos dá prazer que nos dá reflexão que nos faz evoluir cada vez mais espero que tenham gostado até como sempre curtam compartilhem se inscrevam que hoje valeu a pena esse trabalho pra vocês e mais pra mim o aprendizado de hoje vai ficar aí pra sempre tchau 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 tchau